Olá, queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro aqui com vocês no programa Raízes do Culto. E hoje eu trouxe uma pessoa diferente, uma pessoa que vem falar de música, essa mulher negra representando o nosso Brasil. Ela já andou aí com os quatro cantos do mundo, né? E aqui eu tenho um currículo dela, que durante a entrevista eu vou fazer cada pergunta, gente, que você sabe que o Marcelo Alban é babado, né? Então nós vamos conversar hoje com a Fernanda Martins Nagal, né? Cantora, tem vários projetos sociais em andamento, anda os quatro cantos do Brasil, é uma pessoa muito conhecida aí nas redes sociais e hoje nós estamos aqui com ela. Seja bem-vindo ao programa. Obrigada, Marcelo, eu que agradeço o convite. Olha, e eu vou dizer uma coisa, esse sorriso é verdadeiro, desde que ela chegou lá na parede da risada, gente. Acho que ela canta dando risada, né? É, exatamente isso. Eu até costumo dizer que eu não gosto dessas cantoras de MPB porque eu vou te deprimir, gente. Você já tem tanto problema, então vamos rir e ser feliz. Vamos dar risada. E olha só, gente, ela é sargitariana. Deixa eu só dar uma corrigidinha. As pessoas só me conhecem como Fernanda Nunes. Você falou Fernanda Martins Nagal, ninguém sabe o que é. Ah, então esse é o nome artista. É, o nome artístico é Fernanda Nunes, né? Mas eu vou explicar pra você por quê. Olha, ela vai explicar pra nós aqui de casa porque é muitas informações. Quando eu comecei a cantar, né, que eu era criança, eu tinha aquele cabelo humilde, aquele cabelinho que não passava nem na porta. É um black power. É, quase, né? E aí a minha tia olhava assim, eu sempre fui falante, espelhitada, e ela falava assim, vou te ensinar a dançar uma música aqui. E me ensinou, e eu gostei, e ela começou a me inscrever em tudo quanto era programa de televisão, na manchete, bolinha, e tudo quanto era programa. Eu dublava a Clara Nunes. Sim. Então ficou Clarinha Nunes, Clarinha Nunes, sabe? E o engraçado é que assim, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, e ela faz várias coisas, não é? Ela canta, ela faz moda viola, é um negócio de novo aqui. É, moda de viola é a minha mãe, a minha mãe era cantora de moda de viola. E você não toca uma viola? Nada, nada. Ah, não, não acredito. Você acredita que meu final de esposo, ele falava que eu era um Kinder Ovo, pretinha fora e loirinha dentro, porque eu não consigo fazer três coisas ao mesmo tempo, o raciocínio não acompanha. Então, infelizmente, já até me matriculei em vários cursos, mas até hoje não consegui aprender a tocar nada. E você, então, é mineira? Sou mineira. Mineira. Diz que toda mineira gosta de cantar, né? E além disso, as mineiras gostam de uma cachaçinha, né? Não devo. Ah, não acredito. Olha, você que é mineiro, se ela chega na sua cidade, você expulsa, porque eu conheço muitos mineiros que cantam e tem que tomar... Não como queijo mina, queijo branco. Ah lá. Não gosto de leite, não gosto de café. Não acredito. Essa é a primeira falsa. Então, manda aqui pro núcleo e eu ajudo elas que nós gostamos. Nós gostamos de tudo isso. A equipe aqui vai ficar feliz. Pessoal de Guaxupé, vocês que tem mania de mandar aquela cesta pra mim, cheia de queijo, cheia de café, aquele cafézinho moído na hora, manda pra mim, eu vou trazer diretamente pra ela. E aí a gente vai gravar um programa com a cesta aqui, ó, do lado, mostrando pra vocês. Porque eu gosto, a gente gosta de queijo, gosta de cafezinho, gosta de tudo isso, gente. Pois é, eu gosto. E a Fernanda, ela tem uma trajetória muito grande dentro da música. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta, né? Porque a gente quando vê uma pessoa afrodescendente, já imagina que todos têm o mesmo segmento cantar macumba. Então, Marcelo, como nós havíamos conversado nos bastidores, né? Eu nasci e cresci dentro de um queijo que eu não adoro. Sim. Eu tenho uma paixão, assim, oculta lá no fundo do coração. Igual eu tenho uma verdadeira adoração pela minha mãe, Ansan, igual eu falo. É uma reza, mulherdinha sã. Mulherdinha sã, negra, mineira. Já viu, né? Eu fico pensando, assim, no seu marido, como você deve ser dentro de casa? Você deve ser, assim, uma reza. Não, não, é então. Porque mineiro já é drago. É, você acha? Mulher mineira, porque mineiro, o mineiro masculino, do sexo homem, ele sabe, não, fica ali, é logo ali. Não, vamos até aqui, é logo ali. Esse logo ali não chega. Não, é grave, filha. Aí, mulher mineira já é diferente. Então, voltando à história do terreiro, para a gente conseguir concluir essa parte do brava. Eu nasci e cresci dentro do terreiro. Então, eu tenho muita paixão, assim, pelo orixá, pelas lendas. Sempre que eu tenho um tempo que é difícil, eu estou sempre lendo um livro, uma lenda, procurando entender. Porém, a minha avó, que me criou, mais ou menos, quando eu tinha, entre 11 e 13 anos, ela fechou. Então, ela cuida do santo dela até hoje, ela tem 90 anos, mas nunca mais abriu a casa. E, a partir dali, eu fui vendo coisas em cima da religião, de alguns marmoteiros que a gente conhece, e fui perdendo o gosto de me aprofundar. Então, hoje, eu frequento o centro cardicista, né, há mais de 20 anos, é a minha religião hoje. Mas, eu sou uma cumbilinha escondida, às vezes, tomo minha caixinha, né. Tomo banho de amor. Tomo banho, acendo minhas velas. Mas, quanto a pessoa ser mineira e filha de eu ser brava, eu não acho, não, que eu sou brava. Eu acho que eu sou justa, né. Toda mulher, toda mulher que é brava, a gente já percebeu que ela fala, nós somos justas, né. Eu sei que vocês, amigas de casa aí, vocês que acompanham o nosso canal do YouTube, vai falar assim, Marcelo, você tá sendo injusta com a gente. Não, mas é verdade, vocês são amores. Porque você sabe que a mulher mineira, no fundo, no fundo, ela foi criada pra casar. Ela não foi criada pra estudar. Então, assim, eu sou aquela, assim, eu dou toalhinha na mão, cueca na mão, pratinha na mão. Eu sou aquela esposa fofurinha. Mas, quando bate minha ventania lá dentro de casa também, sai todo voando, né. Coitado. E isso porque ela tem seis filhos? Sete. Sete filhos. Isso porque ela tem sete. Pra oiar, só falta dois, né. Aí vai ser a verdadeira oiar. Nove filhos. Eu adotei esses sete, mas ainda dá tempo de adotar mais. Então, nove filhos já viram em ação. Vai falar assim, a Fernanda Nunes é a oiar encarnada na Terra. Será? Pode ter certeza. Será que não. Agora, uma pergunta que não quer calar, né. Como que você dá conta de sete crianças ainda fazer show pro Brasil agora? Os quatro mais velhas, eu adotei entre nove e doze anos. Correto. Então, eles já são adultos, já casados, já foram embora. Eu tenho seis, né, e coincidência, né, desses seis, três são adotivos, né. Que é o casal de gêmeos, a Débora e o Dambi e a Maria Clara. Os outros tem os filhos deles, biológicos. Tem uma que é lésbica, né, porque tem que ter a colorida da família. Mas isso não é mal, muita colorida. Não se importa. Eu tenho agora o Otávio, 13 anos, o Pedro, 8 e a Natalinha, que se conheceu, 7 anos. Que é uma doçura, viu. A criança é uma doçura aqui, ela brincando com a criança aqui, pra ela ficar quietinha. Não, a criança tem que se divertir. A criança é uma alegria da gente. É, mas sabe, hoje eu penso, eu tenho um pensamento um pouco retrógrado quanto a isso, pelo seguinte, hoje as pessoas criam a criança, ai, a vontade, faz o que quer, a gente tá criando um monte de monstro, um monte de adultos sem noção, sem respeito pelos mais velhos, pela hierarquia. Então, assim, eu crio meus filhos num regime antigo. Todos os meus filhos me pedem bênçãos, senhora, não senhora, por favor, muito obrigada. Isso é uma coisa muito importante, Fernanda. É uma coisa que você trouxe aqui para o programa, que hoje não existe realmente. Eu sou pai também, eu tenho a Victoria, entendeu? Inclusive, a namorada das lives que eu faço aí fora, ela sempre aparece cortando, sempre subindo em cima de mim. Mas, eu te digo uma coisa, o nosso Brasil, ele só vai aprender quando nós, nós que somos mais velhos, ensinarmos o respeito, que é o que você faz, isso é muito importante, entendeu? Você vê que hoje, tem até o caso da Suzane Richthofer, ele matou os pais, vai dizer que faltou alguma coisa para aquela criatura? Não, faltou, mas sabe, faltou rédea, faltou respeito, sempre deixaram fazer tudo o que quer. E os meus filhos, eles não fazem tudo o que eles querem, porque eu mando neles. Isso é muito importante. Então, assim, até, seja na Bíblia ou no Canoblé, a gente sempre aprende a respeitar os mais velhos e quem ama, castiga. Castigar não é torturar, né? Pegar a criança e bater na criança com um pedaço de pau. Até ficar lá no castinho do... É, é de castigo, é deixar de fazer alguma coisa, e uma chineladinha de vez em quando, gente, aquela chinelinha gostosinha, tipo de voz. Aqui, uma seis na bunda, que delizinha! Nossa, uma delícia! Eu, a Ivara, a Ivara da infância, tá aqui. Se vocês querem educar seu filho, convide ela. Além dela cantar, ainda ela vai com educação lá nos seus filhos, tá, gente? Mas, depois do comercial, nós vamos falar aí sobre esses programas de televisão, que você já participou. Nós vamos falar também um pouco dessas cantorias todas que você tem. Ah, com certeza. Vamos falar também desse DVD, aí tem uma música que é legal aí, que é Urucubaca. Urucubaca. E o Adre, aqui do mundo, já vive cantando e dançando. Acho que a única música que a gente sabe cantar e dançar é Urucubaca, tá, gente? Depois do comercial, nós voltamos com Fernanda Nunes. Achei seus caminhos, pessoal. Olá, queridos amigos, voltamos com o programa Raiz do Culto e hoje aqui com Fernanda Nunes, né? Cantora, uma senhora de família, uma mulher que tem aí os filhos. Agora eu já descobri que ela é a vara da infância em pessoa, já tô querendo vender os serviços dela aí. Olha, gente... Super Nani. É, Super Nani, Nani Brasileira aqui, pronto. Vulgo, vara da infância, essa daqui. Mas é muito bom brincar, é muito bom a gente se distrair, pessoal. Mas aqui ela fez alguns programas aqui como TV Bolinha, né? É, eu fiz... Assim, criança, né? Quando criança eu fui premiada em vários programas de televisão. E agora assim, entre Bolinha, Chacrinha, Raul Gil, Mara Maravilla... Não, Chacrinha eu não fiz, eu fiz... É... Não, é... Não, não... Olha aqui, ó. Vocês estão me sabotando aqui a minha equipe. Não. Vou mandar todo mundo embora aqui, ó. Não, Chacrinha eu não fiz. Eu fiz o Bolinha, a Mara Maravilha... Raul Gil. Raul Gil. Raul Gil, eu fiz criança e a Mara Maravilha. E qual desses, assim, que te marcou na infância? Lá na criança, quando você era criança? Ai, eu já dou até vontade de tirar a Bolinha mesmo. É? Por quê? O que que teve no Bolinha que te marcou? Porque a gente sempre tem alguma coisa que a gente marca, né? É. É, outro dia eu tava até passando no programa do Geraldo Luiz, né? A reportagem com a filha dele, o Vitória. Vitória, um beijo. Te amo, linda, deu a minha vida. É que o Bolinha, ele era um paizão de quem não tinha oportunidade, né? Legal. Então, assim, muitas vezes a gente tava no ônibus das caravanas, o Bolinha, e a gente vinha... Muitas vezes a gente tinha dinheiro em casa pra comer mesmo. E ele fazia o ônibus parar pra depositar dinheiro pra mãe da gente, ou pai da gente, né? Pra família. Ajudou bastante. Infelizmente, quando ele foi, ele era, como eu falo, meu trampolim, né? Então, quando ele foi, eu perdi tudo. Então, eu fiquei órfã também, né? Nessa situação. E assim, depois dessa fase, o que você pensou? Porque a gente sempre pensa... Calma, a gente vai pegar um lencinho. Fazer um lencinho pra cá. Não, não, já tô tranquila, tô tranquila. Porque ela é sentimental, é a primeira mulher dinha-san mineira que eu vejo sentimental, gente. Será que você não veio de outro planeta? Não. Fernanda, eu acho que você veio de outro planeta. Se você entrar na minha rede social, todo dia eu coloco assim, ó, bom dia, terráqueos. Ah lá, viu? Porque eu não me identifico muito com seres humanos. As mulheres dinha-san, elas são sempre querendo brigar com Deus e o mundo. Não, mas eu não... O povo, né? As mulheres mineiras que eu conheço, que foram minhas alunas, ela chegava ao professor, vou dar um Kung Fu lá no CNP. Coitada, ontem, você acredita? E eu sou uma pessoa, como você falou, tão sentimental, que às vezes se você falar uma palavrinha assim pra mim, me entristece de uma tal maneira, ou se tiver dentro de algum bafão, alguma confusão, ontem mesmo, né, nós conversando em casa sobre a produção do meu DVD que vai ser gravado agora no dia 17, e aí um cara, um falando uma coisa do outro, do outro, eu falo, mas o que você tem a ver com a confusão do outro? Aquilo me afetou tanto, sabe, que era três horas da manhã, não tinha conseguido dormir de sentido, com o abrigo de outras pessoas. Tá vendo, gente? Vocês estão vendo que essa mulher é sentimental? E sagitariana também mole desse jeito? Não tem como, gente. Porque mole é ser canceriana, né? É, porque é uma mulher que deve fazer, assim, um show chorando, né? Será que é uma mulher que deve fazer, assim, um show chorando, né? Será que é um show que eu tô no carnaval, aí ela vê alguma coisa lá, uma brilhada, e ela fala, ah, meu Deus, velho! Não, mas eu não posso ver nenhum morador de rua lá de cima do triolé, ficou nada parecido que eu desço, eu afasto todo mundo, vou abraçar, vou beijar o morador de rua e tiro minha roupa e dor, é bem por aí. Não viu? Ela faz toda uma coreografia ali, um bate-hobby ali, sabe? Você já viu o The Flash se trocando? Aqui, ó, vocês não precisam mais, gente. Cantora, tem aí, ó, o papel do The Flash, você da Liga da Justiça, pode convidar ela E agora me diz uma coisa, a música que mexe com você, que faz você chorar, vai! Já que você tá chorando aqui, vamos fazer ela chorar de novo, vai! Qual é a música que você escuta? Eu tenho, aqui eu tô de calçadinho, vai dar pra mostrar, mas eu tenho até uma frase dessa música tatuada aqui na minha perna. Não, aí já é, vocês menores, né, da sala, que ela vai fazer um nudes aqui, se afasta. Essa música, eu tenho ele tatuado e a frase dessa música tatuada, apesar de todo mundo falar, ah, você é fã de Clara Nunes, por incrível que pareça, o meu ídolo maior chama Cartola, então eu tenho a frase da música Corra e Olhe o Céu, que é a música que toca meu coração, não posso ouvir. Eu não lembro qual foi dos entrevistados que falam do Cartola aqui, que tanta gente que passa aqui nesse banco, aqui nessa poltrona, que eu não lembro, mas teve uma pessoa que falou, olha, você quer aprender música? Vai estudar Cartola. Pois é, Cartola, ele tem uma sensibilidade, eu fui ver a peça dele agora no meu ninho, inclusive uma peça maravilhosa, e se você prestar atenção na obra de Cartola, na vida de Cartola, nas músicas dele, ele é de uma sensibilidade incrível. Ele, não tem o que você passe na vida dele, é que não tem uma música dele que expressa aquilo que você tá passando. Que diga que você tá vivendo, né? E essa música Corra e Olhe o Céu, no refrão é... Assim, eu sou bom de música, gente. O refrão é... Fez-se a alegria, corra e olhe o céu, que o sol vem trazer bom dia. Então, essa música, pra mim, quando eu tô num beco sem saída da minha vida, alguma coisa, eu lembro. Corra e Olhe o Céu, que eu só vim trazer bom dia. Então, quando tá um dia frio, assim, pra mim, eu posso estar cheia de dinheiro, porque pra mim, o dia não tá legal. Agora, pode estar acontecendo de tudo. Se tiver aquele solzinho gostoso, eu sinto lá, eu, sabe, converso com o meu anjo de guarda, converso com a minha mãe é santo, converso com o meu guia espiritual, converso com o meu São Francisco, a qual eu sou muito devota. São Francisco de Assis? São Francisco de Assis. De Assis, olha. Né? Se você quiser, aí, mandar um presente, manda o São Francisco de Assis. Isso que eu não tenho, viu, gente? Eu não tenho. É, eu sou a cantora aqui. E todo dia de manhã, naquele solzinho, eu canto a oração dele, né, Senhor? Fazer-me um instrumento de vossa paz. Olha lá, viu? Então, todo dia, né? Engraçado, gente, que ela cantou uma oração, que eu fiz uma encantaria, que assim, eu sou conhecido com muita gente pelas encantarias. E engraçado que eu coloquei essa encantaria no final, porque a gente fala que a gente deve pensar coisas boas, né? Então, eu coloquei isso aí. E São Francisco de Assis, além dele ser um santo que, vamos dizer assim, propaga o bem-estar. A caridade, a humildade. Você sabia que ele é o melhor santo para a dificuldade? Se você tiver alguma dificuldade na qual você não consegue, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Eu não sabia. Eu também não sabia. Mas você sabe que aconteceu uma coisa comigo? Desculpa até interromper. É uma coisa sobrenatural para mim. Em janeiro do ano passado, eu fui mordida por uma aranha marrom. Eu tive uma conjuntivite química, uma infecção de urina muito forte, que se alastrou até outros órgãos, a minha perna necrosou, que cabia uma laranja. A médica disse para mim que eu ia perder a minha perna. Eu fiquei careca, tanto que agora eu até ando bastante de turbante, que meu cabelo ainda está curto. E próximo à minha casa, tinha uma igreja de São Francisco, em que eu assistia à missa todo domingo. E a minha dor era tanta, era tanto desespero aquela dor. E eu sabia que eu ia morrer, eu tinha certeza que eu ia morrer. E eu falei para o meu filho, olha, você vai lá e chama o padre, porque eu vou morrer. Ela está profetizando a própria morte, olha só. Ele tinha 12 anos, ele foi lá e chamou o padre. E justamente o padre que eu gostaria que ele viesse, que eu queria ver a casa daquele padre, ele não veio. Vem com outro que já está mais morro do que eu. Eu falei, gente, o que esse padre vai fazer por mim morro desse jeito? Aí ele pensei lá, ficou muito assustada e foi embora. De noite, eu vi São Francisco na minha frente. E eu ajoelhada com aquela necrose na minha perna, aqui atrás assim. Eu falei, olha, eu não aguento mais essa dor do seu, me leva. Se você acha que eu tenho que fazer alguma coisa aqui, então me livra dessa dor. Agora, se não for passar, não estica isso não que eu não aguento mais, me leva. No outro dia eu acordei, estava fechada, a ferida. Eu tenho uma cicatriz desse tamanzinho. Até o padre, quando chegou lá no outro dia, ele falou, eu nunca vi isso na minha vida. E o padre que estava morrendo deu a vida em você. Não, quem deu foi São Francisco. São Francisco usou. Vamos pegar esse aqui mesmo, já foi médio. Acredita. Mas isso é muito bom, Fernanda. Sabe por quê? O programa Rede do Curto, ele tem essa finalidade. de trazer, né? Inclusive, muitas pessoas me pedem, né? Falam, ah, você poderia trazer aqui para a nossa emissora esse seu tipo de programa. E eu, muitas vezes, falo não. Por quê? Porque eu não vou ter essa autonomia que eu tenho aqui das pessoas ficarem à vontade de contar, porque todo mundo só vê a cantora, Fernanda. Ninguém vê a mãe, a mulher, o ser humano, aquela que chora, aquela que dá risada. Então, o programa Rede do Curto, ele tem essa visão de trazer as pessoas para realmente virar um bate-papo. Porque a maioria do pessoal que está inscrito aqui embaixo no meu canal, você se trata, se inscreve que eu fico nervoso com você aí em casa, tá? Se inscreva aqui, a gente tem essa vontade de passar. Eu falo, olha, meu WhatsApp, pega meu WhatsApp, as pessoas vêem muitas vezes, ligam. Pergunta, olha, aquela pessoa que foi no seu programa, posso entrar em contato com ela? Pode, porque a Fernanda, ela vai deixar os contatos dela aqui no final de tudo aqui. Quando sai passar, olha, aqueles pormenores lá no finalzinho, lá, pretinho que vai passando e subindo nas letrinhas, vai estar os contatos dela lá. Então, você trata de entrar em contato com ela. Você que quer fazer um trabalho social, precisa que a Fernanda, vai, ela vai, gente. Entra em contato com essa mulher. Essa mulher aqui, ela é guerreira, é uma negra bonita. Vocês não estão aqui para ver. Vanity, não estou curtindo o divórcio não, tá? Não vai dar dinheiro. Dá uma segurada, Vanity. São vinte e poucos anos casadas, ela não tem mais revolução. Mas é uma negra bonita, uma mulher inteligente, uma mulher carismática. Tem essa força de inhaçã. Só a força mineira, né? Porque ela não toma cachaça, não com medo, não com... Você já pensou, gente, se eu tomasse uma cachaça? Meu Deus do céu. Não faz nada que mineiro faz. Então, gente, essa mulher é especial. E depois, depois do comercial, ela vai falar sobre essa banda, esse trabalho que ela tem aí com, ó, LGBT, tá? Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre isso também. Acha aí seus caminhos e até depois do comercial. Voltamos com o programa Raiz do Culto e hoje aqui com a nossa amiga Fernanda Nunes, né? Ela já falou um monte de coisa, ela já esclareceu várias coisas, o milagre que ela teve na vida dela. Então, se você não acredita em milagre, que é um exemplo vivo, que milagre existe, né? Existe, com certeza. E ela também aqui, ó, ela já foi para Portugal, África do Sul, já foi para Portugal. Argentina, Bolívia, Paraguai, Hungria... E me diz uma coisa, o que mais chama atenção do pessoal nas redes sociais é quando a gente fala do movimento LGTTS, né? É. E você, parece que você levou aí um bloco lá, o que vocês fez lá? É, na verdade, eu comecei a cantar aos 14 anos nas casas gays, né? Na época, hoje, o pessoal fala balada, no meu tempo era boate, né? Boate, né? Totalmente diferente do que é hoje. E eu fui a única cantora daquele tempo que sobrevivi, porque as pessoas só cantaram aquelas Maria Bethany, né? Aquelas depressão, e eu não. Quando o povo estava na depressão, estava na felicidade, sempre cantando música para cima. E eu sempre renovando, né? Que é importante a gente também tentar acompanhar. E eu tive 30 anos, né? De trabalho em casa LGBT. E durante 11 anos eu puxei o carnaval oficial daqui de São Paulo, né? Gay, que é a banda do Fuxico. Mas tudo se renova, né? Hoje eles têm outra cantora. E o gol é que o gay são animado, né? É, animado. Porém, falando de como o trabalho, as casas não valorizam muito, né? Casa gay é muito difícil para pagar. Paga muito pouco e usufrui muito da gente. Entendo. É muito difícil, assim, uma casa que paga um caixa legal, que faz aquele horário certinho, que nos dá boas condições de trabalho. Boas caixas, bons microfones, etc. Mas é um público muito querido. Eu devo muito... Inclusive, quero mandar um beijo a todos os meus fãs, as minhas fãs lésbicas, gays, travestis, transexuais, que eu tenho muito. Um beijo para vocês. Obrigada, obrigada por tudo. Maste aí seus cabinhos aí, ó. Hoje eu já vou chorar de dor. Ah lá, de novo, já vai chorar. Hoje eu já não faço mais tantos trabalhos, né? Para esse público tão querido, né? Hoje eu vou finalmente conseguir atingir o público, o musical que eu quero. Mas mesmo assim vocês não me abandonaram, estão sempre comigo. Então, acho que a coisa mais importante que a gente tem nessa vida é a gratidão. E eu tenho muita gratidão por toda a felicidade que vocês já me proporcionaram. Muito obrigada. Isso que é o importante, gente. Tá vendo? Aqui a gente é do programa Raiz do Culto. Nós aqui do programa Raiz do Culto, gente, a gente não tem preconceito. Se você é gay, homossexual, se você é travesti, transexo e você gostaria de falar aí sobre o que você é dentro da religião, no dia a dia, dentro da sociedade brasileira, Vem aqui, ligue para nós, entre em contato, toca uma tabaca, manda fumaça que nós vamos ver para todo mundo. Não interessa. Agora, vem uma coisa legal aqui, gente. Essa música. Urucubaca. Urucubaca. Chorucubaca. Gente, essa música é uma história muito interessante. Porque assim, eu estava passando uma fase muito... Gente, mas olha, só faltou eu morrer. Porque o resto, tudo ia acontecer. A loucubaca está chorando por causa dos gays. Olha lá. Você, homossexual, acha que vocês nunca vão receber a lágrima de uma mulher que está aí. Mas essa lágrima aqui é a frustração de ter um monte de gay gostoso que nunca me quis. Olha lá. Então, brincadeira. Deixa a bicha queimar. Olha, voltando a história. Eu passei uma fase, gente, muito, muito difícil. Ela é tanto Urucubaca, tanto Urucubaca. E tem um compositor, que o nome dele é Sandro Bala. Ele é compositor de Ivete, Cláudia Leite. Ficirinho. Eu liguei para ele. Falei, amigo do céu. Mas está me dando tanto Urucubaca, tanta coisa. Que eu não estou conseguindo nem gravar um CD, nem nada. Ele falou, Urucubaca, mulher, está te dando. Falei, está me dando. Urucubaca, danada. Olha, tudo está me acontecendo. No outro dia, ele me liga. Mulher, eu fiquei com aquilo na cabeça. Fiz uma música para você. Falei, qual é? Ele mandou. Eu não sabia se eu rio ou se eu chorava. Porque a música é tão engraçada. E combinou tudo com o que eu estava vivendo. Eu só sei que eu gravei essa música. Com menos de uma semana, tinha mais de 10 mil downloads da música. E outra coisa. Onde que acha essa música aí? Tem no YouTube. Aí nós fizemos o clipe. Olha, gente. Era tanto Urucubaca, que até a hora que a gente estava gravando, como chegando o pessoal estava sol. De uma hora para a outra, fechou. Uma chuva. A gente ficou 5 horas tentando gravar uma única cena. E não conseguia por causa da chuva. E agora me diz uma coisa. Além do Adra pulando lá no meio, né? Que daqui a pouco ele vai estar fazendo o programa dele, né? O Adra. Adra Henrique. Aquela mãe de santo. Não. Então, essa mãe de santo é uma amiga minha que realmente é uma mãe de santo. É mãe de santo mesmo? Eu pensei que era um personagem. Não, não. Eu falava assim. O Adra, isso é um personagem? Não. Ela realmente é uma mãe de santo. A minha amiga Dani, Dani. Beijo. Dani, Dani. Vem aqui no programa. Tem que trazer ela. Você traz ela mesmo. Trago. 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 Chama a Dani, Dani. Inclusive, ela é uma pessoa que estava muito desacreditada da religião. Sabe? E todo mundo sabe que eu sou santo mé. E ela mandou dando uns tapas na minha cara com as verdades que ela andou me mostrando. Sabe? E aí eu falei. Bicho, eu vou gravar um clipe. Eu quero que você vai dançar. Ela falou. Pois eu vou levar umas folhas. Uma espada de São Jorge. Não sei o que. Que eu já vou te fazer o xaraê. Já vai fazer o descarrego. Ele falou. Vou fazer o xaraê. Eu falei. Bicho do céu. Não faz isso. Eu só sei que, olha. Aquele clipe era. Ah, o Luco Baca deu tudo para dar errado. Mas só que a gente tinha alguém à frente disso, né? Isso é importante. Que é uma força maior. E deu tudo certo. O clipe foi um sucesso. A criançada adora o Luco Baca. E a letra tem tudo a ver com a religiosidade. Com fé. Com esperança de que as coisas vão melhorar. Porque ninguém vive só de coisa ruim, né? É verdade. As coisas bocheiam. E outra coisa. Vai em ação na frente. Atrás de São Francisco de Assis. Daqui a pouco vem a Pombagira. É. Já vem ela. A Pombagira já tem um pouco de medo. Não. A Pombagira é gente boa. Eu amo Pombagira. É. A Pombagira é gente boa? É maravilhosa. É uma expressão de Deus mais feliz. Eu falo para todo mundo. O povo dá risada. Eu falo. Gente, Pombagira não é esse povo que você pinta, não. Pombagira é uma entidade maravilhosa. Deixa eu contar uma coisa rapidinho para vocês que não tem nada a ver. Conta, conta aí. Conta por fora. Aí eu tenho um bailarino, chefe, mãe te ama. Esse bailarino dançou comigo muitos danços. E a mãe dele era crente, crente daquelas... Ele é gay. Não vai falar nada de crente. Deus abençoe os crente lá. Não vai falar nada de crente. O que é a vontade de falar? O que é a vontade de falar? Aí a mãe dele, quando ele começou a dançar comigo, ele falou. Minha mãe tem câncer do útero. Eu pensei. Bicha, mentirosa. Já está inventando história para faltar aos toros. Aí realmente a mãe dele tinha câncer do útero. Eu conheci ela uma semana antes dela falecer. E ela faleceu e foi enterrar no cemitério lá no Zona Norte. Não lembro lá o nome do lugar. Cachoeirinha. Eu acho que é Cachoeirinha. Deve ser esse. Aí levamos a véia lá para enterrar. Tudo muito triste. Só que a véia era aquela crente fervorosa que... Ela andava com a bíblia até no meio da saia. Não era possível. Quando eu chego lá... Um monte de viadinho. Três, quatorze, quinze, seis, sete anos. Tudo recebendo pombadinho e deixando não sei o que na porta do cemitério. Eu catei um galho de árvore. Falei, peraí que eu vou dar nessas pombadinhas que elas vão subir tudinho. Respeita a véia crente. Que ela não tinha nada ver com essa palhaçada. Mas eu dei tanta varada nas entidades. Menino não apareceu mais nenhuma. Toda dia não veio lá, né? Mas bati, bati. Viu? Quer tirar o obsessor também? Chama a Fernanda Nunes. Com certeza. Pega pelas varinhas da goiadeira. Cantora. Macumbeira. Supernani. Vara da Educação. Agora faz um descarrego. Mas com o galho de árvore que tinha na porta do cemitério. Sabe? É esse tipo de coisa que eu falo que eles ficam desiludidos. Porque você acha que um viadinho de 12, 13, 14 anos está recebendo aquela porta do cemitério caçando conversa, né? Conversa. Gente, essa mulher é muito divertida. Eu digo pra vocês. Se vocês sentarem aqui nessa poltrona como vocês vão sair daqui urinar. Tanto dá risada. Tanto dá risada com essa mulher. Ela conta umas histórias que só Deus na causa. E São Francisco, né? E São Francisco. Só oiá mesmo porque eu olhei dela. Só oiá, né? Mas eu quero agradecer porque, assim, o nosso programa é pequeno. A gente está, assim, começando. Muito amor, muita paz e muita luz. Deixa eu só cortar vocês antes da gente acabar. Eu quero convidar todos vocês pra agora dia 17 de janeiro na Avenida Sapopemba. Bem próximo do Terminal São Mateus. Vai ter a gravação do meu DVD Hora do Sucesso. Olha gente, chega eu fiquei arrepiada, olha. Viu a bombagem? Já chegou aqui do lado. Pega o galho lá fora, gente. Corre pra trás do galho. Hora do sucesso. É... Ano passado eu tive um DVD gravado no Teatro João Caetano. Foi uma produção muito bonita, com muito gasto. Infelizmente não saiu da maneira que eu queria, né? Mas esse sim vai ser um DVD gravado em cima da obra de Clara Nunes, Cartola, Dona Irã, Noel. Vai ter vários convidados. Fabinho Raça Negra, Claudinho do Sueto, Wilson Malícia, Vagnino do Negritude Júnior, entre tantas outras... Grupo Gamação, entre tantas outras atrações que fazem parte da minha história na música. A entrada com o nome na lista é gratuito. Chegando lá na hora tem que pagar o valor R$ 20,00. Tá? Então eu quero convidar vocês dia 17 de janeiro às 19h, no Família e Cia, na Avenida Sapopemba, próximo ao Terminal São Mateus. Você é meu convidado especial, meu convidado de honra. Vai ter uma mesa VIP lá pra fazer. Aí, ó. Agora a Raiz do Clube tem mesa VIP. Não vai ter uma galhada, não, né? Não vai ter galhada, não. Não vai ter galhada, não. Não vai receber bombagina também, não. Então tá bom. Pessoal que estiver em rede social pode me adicionar Fernanda Nunes Nagal. Tá? Se colocar Fernanda Nunes, cantora também no Google, aparece. E o meu telefone de contato tá pra show 011 981 10 5639. Ele vai colocar aqui embaixo. Todas as informações vão estar aqui depois. Então pra vocês, pessoal. Inscreva-se no nosso canal. Se você quiser deixar qualquer mensagem aí pra nossa querida cantora Fernanda, você pode escrever aqui embaixo no nosso canal que nós vamos estar passando pra ela, tá? E também nós vamos fazer daqui a pouco uma live, tudo bonitinho aí pra ela. E aí vocês podem compartilhar também. Além desse vídeo, né? Que foi algo maravilhoso. Essa entrevista foi formidável. Nós também podemos depois adicionar Fernanda Nunes, né? Que ela vai trazer muito axé. Vai tirar o Orucubaca de vocês. Escute lá a música Orucubaca. E vamos tentar antes do carnaval trazer ela de novo pra ela fazer um programa. E vocês esquecem todo dia quando acordar a primeira frase. Sai, sai. Orucubaca não vai me pegar. Sai, sai. De copo fechado vou andar. Que essa é a mensagem do Orucubaca, hein? Então vocês, pessoal. Entre aí no nosso canal. Inscreva. Deixa um joinha. Compartilhe. Que nós vamos estar aí sempre fazendo um programa diferente. E eu agradeço muito a chefe de seus caminhos. Que ele do mar invada a sua vida. E que nós possamos continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Marcelo, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Foi um prazer te conhecer. Conhecer sua família. Seu espaço tão bonito. Axé. De uma energia tão gostosa. Pela conversa. Pelo bate-papo. E que meu São Francisco. Que Deus te abençoe. Você e toda sua família. Sua filhinha. E quero agradecer a todos vocês. Não esqueça de compartilhar e prestigiar o canal do Marcelo Alvã. Que tá sensacional. Axé e seus caminhos. E até sexta-feira que vem. Com o programa Raízes do Culto, pessoal.